A morte de Serginho, 27 de outubro de 2004 Serginho é atendido no centro médico do Moro Pico O dia mais triste do futebol brasileiro 19 anos depois, Serginho vive Campeão Paulista, da Série A1 Pelos amigos Fica tranquilo, a gente tá coitando da família dele aqui Pela família Essa imagem do meu pai é realmente o maior legado que ele deixou Chegamos na casa do Paulo, o filho de Serginho Meu garotinho Marcelo Tudo bem? A camisa é legal, moleque Pois é, e tem um detalhe interessante Acho que tem um 14 aqui atrás E tem um 14 aqui também Seu pai joga com a 14 Dois gols de cabeça a favor do São Cartão do Serginho Até por isso que eu fiz a tatuagem Tava querendo fazer uma tatuagem em homenagem a ele Essa camisa é sensacional, Paulo, olha que da hora E era a dele mesmo Acho que ele jogou com essa Zou, Zou, Zou Elen, vocês sempre guardaram muitas coisas? Muita, muita, muita coisa Infelizmente algumas coisas acabaram num assalto Pegaram algumas coisas no lugar onde ficava guardado Na sede de São Caetano Toma a chuteira pro Serginho Zou Mas eu ainda fiquei com a principal aqui pra mim A principal que é a primeira que ele me deu de presente Deixou muita saudade As pessoas que gostam dele aí A gente guarda isso aqui com bastante carinho Ele me deu essa camisa que era do Social O time que ele jogava na época que a gente começou a namorar Aqui, Serginho aparece numa foto de 97 Entre os titulares do Social Futebol Clube Minha filha nasceu primeiro Depois nasceu o filho dele Aí ele falava pra mim assim Não, meu filho vai casar com a tua filha ainda Eu falei, o quê? Vai, o quê, Sérgio? Vai Vai dormir E casou mesmo Aqui, ó Aqui, ó Quem que é seu pai, Pitch? A gente passaram, sei, vai, 20 anos Os dois se casaram Como que vai explicar, né? Coisa de Deus, né? O pai realmente profetizou e aconteceu E vocês se conhecem faz muito tempo já? Sim, sim, tem uma foto aqui pra comprovar Pra pegar? Mas a gente era bem pequenininho A gente brincava quando era criança Você gosta de futebol? Você acompanha? Não acompanha o futebol Eu acho que é porque não teve muito incentivo em casa Depois do que aconteceu, eu não quis Deu uma graça pra mim Ainda mais a notícia é que o jogador Serginho do São Caetano faleceu Como eu não via, ninguém em casa via Não tinha um tio, não tinha ninguém Acabou que ele ficou meio desligado disso também Eu diria que eu tô num processo de fazer as pazes com o futebol, digamos assim Quando você entendeu que seu pai era o Serginho, que era um grande ídolo da história do São Caetano São Caetano tem santo forte Na bobeira da defesa, Serginho, livre, sem marcação, diminui Eu acho que eu sei disso desde que eu era pequeno Todo mundo que a gente fala do meu pai, sempre traz boas memórias a Serginho Ele foi um batalhador, um cara que, porra, deixava tudo dentro do campo Serginho era muito parceiro, né? Porque a gente morava num prédio Ele levava meu filho pra escola uma semana, na outra semana eu levava o dele As memórias das pessoas me ajudavam a ter uma noção de quem ele era Gente, o Serginho dentro do campo e o Serginho dentro de casa E fora do campo, com os amigos, com todo mundo, era outra pessoa Ele não aliviava um instante, mano, era cachadada, era porrada o tempo todo Eu ficava, assim, chocada Às vezes eu falava pra ele, meu Deus, não é mesmo, Serginho Em casa era um doce de pessoa, mas dentro do campo ele era um bicho E eu não me arrependo dessa aí, não Ele, hoje no futebol brasileiro, é o jogador mais maldoso que eu joguei É num lance mesmo, o que que o? Tem porrada! Ele gostava de arrumar confusão só com os top Ele não arrumava confusão com qualquer pessoa Então era Romário, Robinho, ele sempre ficava brigando E aí ele chegou um dia, um belo dia, num jogo O Romário pegava a bola assim, levava a bola pro cantinho Fazer cera, né, pra gastar tempo Eu falei, Serginho, dá no meio desse cara, Serginho Serginho foi, deu uma carriola, meu Depois jogou o Romário pro alto Eu brilhava pra ele, quando ele chegava, eu falei, pra que que você pode fazer isso? Ele, ah, ele tava demorando, né, porque ele é o Romário Que eu ia deixar ele ficar lá, enrolando o jogo O Romário já levantou ele pra cima dele Meu irmão, o Serginho era fortão, né O Romário só ficou de engano lá Eu falei, ixi, vai E aí passou um tempo, a gente tava de férias O telefone tocou, eu atendi E é, é o Romário E aí ele passei o telefone pra ele, ele tá falando que é o Romário O Romário liga pro Serginho Quer vir pro Fluminense? O Serginho me ligou, Silvão, e aí? O que que eu faço? Eu falei, oh, vai, vai com Deus, filho Aí o São Caetano cobriu a proposta e ele ficou no São Caetano Ele gostava muito daquilo Ele falava que quando ele aposentasse, ele ia virar alguma coisa aí no São Caetano Alguma coisa ele não tem que me arrumar pra eu fazer aqui Porque ele gostava muito daqui também Bom, eu tive muita felicidade de, como técnico, ter trabalhado com grandes jogadores, né? Grandes atletas, grandes pessoas, né? E um desses é o Serginho, né? Serginho que nós fomos campeões no São Caetano Serginho, agora acabou essa história de medalha de prata Vai colocar a primeira de ouro lá É time grande o São Caetano agora, é isso? Bom, a primeira sempre é difícil, né? Além de ser um grande jogador, o que mais me impressionava nele Era a sua personalidade Sua preocupação com os companheiros Um cara de muita equipe, né? Queria agradecer agora, perante o público que tá assistindo Aos jogadores que passaram aqui O Daniel, o Magrão O Jair que passou aqui, que plantou a semente E hoje tá sendo colhido o fruto Então a gente tem que agradecer muito a Deus Pelo pessoal que passou Que são grandes profissionais E eles também fazem parte dessa festa Tenho certeza que lá na casa deles Eles tão vibrando junto com a gente Porque eles sabem como é difícil Como chegou o São Caetano até hoje Então, eu acho que quatro anos tá lá Só medalha de prata Agora na minha coleção Mandei minha esposa lá fazer um quarto especial Pra botar a medalhinha de ouro lá Que eu tenho certeza que essa foi suada Mas graças a Deus nós conseguimos Campeão Paulista Da Série A1 É 2004 Essa dali Mercadores Olha De 2002 Vai lá Serginho Deixa fazer esse gol de todo jeito Parte o Serginho Pé canhoto na bola Vai pra fora Nossa, foi muito triste aquilo E aí ele falou Ele queria parar de jogar de bola Ele falou na época Eu não quero mais jogar Ele chorou Pensou em parar de jogar Mas aí graças a Deus não parou Mesmo com tudo que aconteceu Eu ainda tô graças a Deus por isso Era uma coisa que ele amava muito Eu herdei as bíblias dele também Tem algumas aqui É... Essa... 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 Essa foi na jornalagem Pivô Faz um pivô de futsal ali Que fica recebendo E tocando de lado Falta E o Daniel Zagano Santana Disse na entrevista seguinte Que eu tentei provocar o Romário Mas não dá O jogador do Vasco Quis prender a bola ali O Euler O Serginho partiu pra cima dele Deu uma trombada no Euler O Márcio Paradeiro O que que o Juiz faz agora? Olha Ele vai ter que dar um cartão amarelo no Serginho Porque o Serginho empurrou assintosamente 1 e 1 Olha lá A fé dele Que levava a vida dele Com um todo É o que tornava ele diferente É o que tornava ele mais íntegro Mais... É... Nobre Nas coisas que ele fazia É o que tornava ele um bom marido É o que tornava ele um bom jogador Eu creio que o... O cerne da questão é a fé É a fé em Deus É a fé em Cristo E o meu pai Ele... Pra mim É o meu maior exemplo De fé O Copa João Violante Foi bem marcante Eu tava grávida do Paulo Sérgio Que foi aquele boom maior assim Do São Caetano E... E aí teve aquele jogo Contra o Vasco, né? Que caiu aquele negócio todo Que eu, pra mim Se não tivesse acontecido aquilo Eu acho que o São Caetano Teria sido campeão A ida do crack Empurra e empurra na arquibancada O Alambrado não existe E aí um problema sério A arquibancada caiu aqui, Valão Um problema sério Cedeu a arquibancada O Alambrado ali, né? O Alambrado Mas olha o problema São dezenas, centenas de torcedores Caindo uns por cima dos outros A situação está fora de controle O gramado vai sendo tomado E ganha a aparência de uma praça de guerra Jogo fora do país Acho que a Pitty vai se lembrar bem deles Porque o pai dela Foi o que o seu pai pulou lá Que eles estavam no... Tipo... Teve invasão no campo Foi... É... Quem correu atrás pra bater Fasquidinha? E os mexicanos não gostam da provocação Começa a pancadaria Silvio Luiz sai de campo Distribuindo chutes e socos E consegue se jogar no vestiário Paulo, você tem alguma lembrança de seu pai? Assim... Tipo... De lembrar dele alguma coisa? Pequenininho aqui Ele era lindo, né? Sempre foi lindo Meu filho Nossa... Não... Perdei gigante Eu devia ter dois meses Uma das coisas que eu consigo lembrar bem vagamente Assim... É que a gente ficava na banheira A gente tomar banho na banheira juntos Assim... Era bem... Era bem legal Isso aqui é do campeão... Vice-campeão da Série A Brasileiro de 2001 Vai partir o Serginho Perna esquerda Partiu, bateu forte Flávio soltou Foi pra defesa de novo Quando o Serginho estava em casa Ninguém podia nem encostar no Paulo Sérgio Paulo Sérgio tudo era o pai dele Quem dava mamar Quem trocava a fralda Demorou um pouco Pra eu poder... Ver e encarar face a face, digamos assim O que aconteceu Foi o último aniversário Aniversário de quatro anos De três anos do Paulo Ele foi um paizão Foram três anos Só de convivência Mas foram três anos assim... De grude O Ronaldinho e ele O torcedor com esperança E o Ronaldinho com dor de cabeça Vou ver a falta, Marcelo Ele se apoia Depois os jogadores reclamam a cama de gato Mas ele se abaixa no momento em que ele é Atropelado pelo jogador Ele fez um gol contra Mas depois o São Caetano virou Graças a Deus E aí a gente ganhou e tirou Vemos de três a um E deveria ser perto do Natal, né? O gol do Grêmio foi do Serginho Serginho Já com chance Golzinho Batou pro gol, Silvio Pegou Foi um gol contra Serginho Mandou a bola pro fundo do gol Todo mundo que conheceu o Serginho de perto Você deve ter conversado com algumas pessoas Em relação a isso Falam muito bem nele Mas não é aquela coisa Ai, todo mundo que morre vira santo Não é isso O Serginho realmente É aquilo que as pessoas falam Era aquilo que as pessoas falam No dia que ele faleceu Próximo disso Mas que eles estavam na igreja Vocês estavam na igreja Bem próximo Foi bem próximo, né? Ela conta que ele tinha um Um ardor, assim Um fervor Na adoração a Deus Sabe? Parecia que Deus já estava preparando ele Pra estar com Deus Naquele momento Ó com Adãozinho Adãozinho O Serginho deixou muita saudade Não só pelo futebol Sim pelo homem que era Dentro da equipe do São Caetano É uma cara Olha a cara de bravo Quem via pensar Não era bravo nada Eu tive o prazer De ser amigo dele De se tornar amigo dele De compactar E um pouquinho, né? De todos os ensinamentos Que ele me ensinou Né? Como homem Como caráter Como um cara Que quer sempre o bem Sempre É... Dedicou a família, né? Essa turma Era muito amiga Ele gostava de jogar Com uma blusa Escrita embaixo de Jesus Ele sempre teve Fez muita questão de mostrar a fé dele Em outubro Pouco tempo, ó Antes dele falecer Em outubro de 2004 Ele foi Teve uma seleção Eles fizeram a seleção paulista Contra a seleção carioca E aí ele foi escolhido O zagueiro Para representar a seleção paulista Que bonitinho, né? É... Era muito bonitinho Eu lembro hoje Como muito claramente Daquele... Daquela fatídica quarta-feira, né? Dia 27 do 10 de 2004, né? Todo mundo tem alguma coisa Para contar daquele dia Todo mundo sabe Onde estava O que estava fazendo Perder esse companheiro aí Dentro de campo Num lugar de trabalho, né? O ambiente de trabalho dele Foi muito triste, né? As imagens feitas antes E durante o jogo Mostram o mesmo Serginho de sempre Zagueiro forte Marcador implacável O vestiário já estava Um clima estranho Porque o jogo de São Caetano E São Paulo Tinha sido mais cedo Nós não tínhamos a informação De resultado, né? Mas os europeus do Corinthians Cochichavam algumas coisas, né? E foi uma história Que abalou o Brasil inteiro Contra São Paulo Como todos sabem Foi uma coisa muito difícil Para o pessoal Do elenco Até propriamente torcedor, né? De gerir isso É uma fatalidade dessa aí Eu lembro de ver o professor Tite Que tinha trabalhado com o Serginho em 2003 Do São Caetano O terceiro rebate mal E Serginho faz o segundo de São Caetano Para a alegria de Tite Muito agitado, né? Tentando segurar Tentando conter essa notícia, né? Durante 40 minutos Os médicos tentaram reanimá-lo Mas não conseguiram O jogador morreu Às 10h45 da noite O alto-falante do estádio Heriberto Rio Se acaba anunciando, né? Infelizmente É a fatídica morte do Serginho E eu me lembro de não só o Fabinho nesse jogo, né? Mas de toda a comissão técnica do Corinthians ter vindo abaixo A gente teve junto semana passada Tava sempre se encontrando na cidade Não é a profissão Mas tem umas coisas assim A gente tem que aceitar Ele tá nos braços de Deus Ele era um cara cristão, né? Na época ele era bem fervoroso, né? Com certeza ele tá com o Senhor Pode ficar tranquilo que a gente tá cuidando da família dele aqui Depois disso, vieram algumas coisas boas também Ter ambulância em todos os jogos com aquele desfibrilador Infelizmente, através da morte dele Muitos jogadores vieram se salvar Alguns até tiveram que parar Alguns tiveram que ter alguns procedimentos Se não fosse Deus na minha vida E o Paulo Sérgio Não teria como ter continuado Sempre fica a ferida, né? Mas a gente vai tá aqui sempre na torcida E cuidando bem dos seus familiares aqui Deixar assim uma mensagem legal pra família dele E dizer que foi um prazer muito grande Ter trabalhado com ele Aonde ele estiver, né? Eu torço pra que Deus guarde e o conserve em descanso, né? Eu tenho certeza que ele conseguiu a sua coroa Tá bom, Sérgio? Um beijo no seu coração Você jamais vai ser esquecido O Sérgio deixou muita saudade Não só pelo futebol Sim pelo homem que era Dentro da equipe do São Caetano Paulo Sérgio Paulo Sérgio Que Deus te abençoe Te guarde Um servo de Deus Muito fiel Essa imagem do meu pai É realmente o maior legado que ele deixou É incomparável e imensurável Não tem como ter um legado melhor que esse Inclusive